Não adiantou muito É com o poder do amor, é com a força do perdão E vamos entrar no céu na perfeita comunhão É com o poder do amor, é com a força do perdão E vamos entrar no céu na perfeita comunhão A Bíblia Sagrada fala deste baita moção Quem ama conhece a Deus, não aborrece o teu irmão Quando um crente perdoa o amor nele vai crescendo E o desejo de Deus que muitos estão se esbecendo É com o poder do amor, é com a força do perdão E vamos entrar no céu na perfeita comunhão É com o poder do amor, é com a força do perdão E vamos entrar no céu na perfeita comunhão Então perdoa, 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 perdo Obrigado.